O programa com a volta do Zói e a volta de Luana Lima e Marcela Sá! Todo mundo dançando agora. Voltemos! Olha quem tá vivo no Facebook da Luana, a gente também tá vivo aqui no programa, tá? Vai, gente, você tudo que vai e volta. Estamos de volta. Chegamos! E aí, você tá voltando a speak English? Não. Speak English, não. Yes. Vamos lá. Ah, é, já tô doida, não vai. Meu Deus! Eu vou aí contigo. Olha o ser humano! Mentira! Coloca o microfone, coloca uma câmera nesse outro e eu ia ali atrás, Ivona Cimento, Ivonildo. Mentira, que eu nem tava loura. Eu tô falando com ele ali atrás do vidro. O vidro separa a gente. O vidro que separa a gente. Dá um olho, Paulinho ali, Paulinho. Paulinho, dá cena, Paulinho. Dá um olho, Paulinho. Ali, ali, ó. Tá na câmera do cu. Gente boa! Onde tu tava, manhã? O que chegou agora? Mentira que eu nem comi pra poder comprar as coisas lá. Levei pouco dinheiro. A pessoa, cadê? Foi lá a câmera? Foi lá? Peraí. Aí, mei. Porque o que importa nessa vida é a gente fazer o programa daqui do suíte, gente. Porque você está me vendo e está me ouvindo. Entendeu? Pronto, agora. Isso é que importa. Até o TP é melhor daqui. Olha, até o TP eu tô enxergando tudo do TP. Oi, pessoal. Oi. Agora é aquilo que a gente combinou. Vai, Márcia, seja bem-vinda. Vai, já. Um, dois, três, já. Vai. Márcia, seja bem-vinda. Agora eu vou voltar lá pra trabalhar, tá, minha gente? Ei. Ei, e ela tá até agora no Facebook. Olha, Ivanildo. Olha, Ivanildo. Estamos no ar, meu filho. Estamos no ar, meu filho. E Ivanildo dizendo que meu quadril tá enorme. Meu quadril nem tá enorme, né? Que meu quadril não tá enorme. Não, tá mal vinha. Tá mal vinha, irmão. Olha o Paulo. Olha o Paulo, tá no ar mesmo. Tá no ar mesmo. Diz, Cris. Diz, Cris, que ele se acredita em ti. Olha aí, ó. A outra. Olha a Lúcia passando lá, meu Deus. Vamos organizar esse negócio. Tô voltando. Vou voltar. Chefa. Oi, chefa. Oi. Olha a chefa lá, ó. Olha ali a chefa ali, ó. Dá um oi. Porque a gente dá um jeito de mostrar os bastidores do programa. E é isso que importa. E agora, por onde eu saio aqui, gente? Eu vou por aqui ou vou por aqui? Diz aí pra mim. Vai dando ré aí, Rude. Pronto. Fui por aqui. Já. É isso. A gente volta de férias e volta assim, fazendo bagunça. E o Ivan diz dentro do meu ouvido. Meu Deus, como tu tá gorda. Cachaça americana, né, Carlinhos? Acorda. Foi uma cachaça americana. Foi lá do Mac. Não, Mac não. Porque a pessoa não come sanduíche, não come fast food. Bom dia, gente. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Estamos voltando de férias. Tivei uma semana, estava morrendo de saudades. Mas estou aqui. E tô tendo que ouvir até agora. Todo mundo dizem que eu tô enorme no vídeo. Olha, eu quero agradecer imensamente todo mundo que segurou aqui o programa. Que fez o programa melhor do mundo essa semana toda. A Priscila Gama. Né, Priscila? Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Como essas músicas fazem falta, meu Deus, na minha vida. Priscila Gama, que fez o programa. Assisti a Priscila de lá. Entrei lá no YouTube, assisti a Priscila. Valtinho, que ficou aqui a semana toda também. Agora voltou de novo pra essa parte importante do programa. Que é ir pra comunidade. Que é conversar com a comunidade. Programa sem isso não é o mesmo. Então é importantíssimo que o Walter vá pra lá. Obrigada a todos. Que de alguma forma... Que foi isso, Blackout? Que de alguma forma estiveram comigo nessa semana porque eu morri de saudade de vocês. Bandei vídeo, vocês viram. O cabelo todo assanhado. Porque eu não levei o Luan comigo. Eu não levei ninguém comigo pra fazer minha escova lá. Eu tava com o cabelo horroroso. Mas é assim mesmo. O que importa é que o Rodrigo... Porque o Luan resolveu ter doença de criança e foi operar de apendicite. Né? O Luan. E aí o Rodrigo está hoje atendendo a gente. Obrigada, Rodrigo. Eu adorei. Ficou muito espetáculo o meu cabelo. Por que que eu não acordo desse jeito, né? Não dá pra acordar desse jeito. Você que tá aí do outro lado, não se esqueça que pode participar conosco. 3-3-0-7-3-0... Ah, Ivan! Tá boa a dieta? Tá boa a dieta? Tá boa! Tá boa, né? Tá de dieta ainda, tá? Porque eu viajo, mas eu deixo muito de fiscal pra que ele não durma no ponto e que ele continue mantendo o foco menos 30 quilos. Não é isso que importa? Não é, Rudy? Hein, Rudy? Não? Ele comeu muito aqui nas minhas férias? Não comeu ou comeu? Não comeu. É isso aqui que importa. Comeu? Não? Não! Comeu. Ele comeu. Olha só, gente. 3-3-0-7-3-9-5-1-3-3-0-7-3-9-5-2. São os nossos telefones pra contato. Estamos aqui, estamos esperando pela sua comunicação. Nós temos beijos, um super beijo. Primeiro pra Guindi, que está aqui. Guindi, olha a cara. Um Guindi. Olha o beijo da Guindi. A Paulinha, olha aí, ó. Beijo da Guindi. Guindi. Ela já passou, botou o aparelho agora. Ela vai cobrir já os negócios que tem aí. Olha, um grande beijo pra Paulinha. A Paulinha que encontrou o Ivan. Foi ontem? Foi no domingo? Foi Ivan. Facebook. A Paulinha que fica lá no café lá da esquina de casa. Que tem o melhor pão com tucumã. E um beijo. Pegaste a Laura? Foi, Paulinha? Pegaste. Depois tu me explica direito essa história, viu, Paulinha? Um grande beijo pra você. Um grande beijo pra família toda. Um grande beijo. Fez aniversário essa semana, Paulinha. Por isso que tava pedindo beijo. Eu espero que assim que eu chegasse eu mandava um beijo. Um grande beijo pra Paulinha. Um beijo pra Monique Mendes, que tá completando 22 anos. A Monique era a nossa estagiária. Tem uma foto da Monique aí, não tem? Chegou a foto da Monique aí? A Monique e o... E o raspante dela. Não chegou ainda? Chegou aquela foto de mim, do pessoal tirando onda comigo aqui? O de Bob? Já chegou essa foto aí? Quando chegar essas fotos, vão me avisando, tá, minha gente? Não, né? Tem problema não. A Monique tá fazendo 22 anos. Um grande beijo pra Monique. E tem uma foto dela, vai chegar ainda. Porque tá indo de barco. Contra a correnteza. Contra o rio. E aí tá indo, né? Desse jeito. Tá aí, ó. Monique. Monique Mendes. Tá show essa foto, hein? Tá show. Foi estagiária nossa. Um grande beijo. Beijo pra Monique. Feliz aniversário. Muita alegria. E traga o nosso pedaço de bolo. Por favor, tá? Porque sabe que a gente tem que pedir um pedaço de bolo. Aí a pessoa chega. Ou a outra faz ali um monte de coisa no cabelo e tal. E o pessoal aqui da redação fica mexendo comigo, né? Mandaram a foto. Eu não sei se essa foto vai sair. Vamos ver se essa foto vai sair ou não. Porque tem Bob, gente, que é adutora. Adutora de água. Aquela história, né? Tem Bob que é assim. É desse tamanho. E aí o pessoal... Olha aí, ó. Não gostei. Não gostei. Eu não gostei. Eu só quero... Olha, botaram até o celular ali. Eu só quero dizer que eu não... Tinha um CD também? Tinha um DVD também no meu cabelo? Gente, o que é isso, meu povo? Vocês não têm respeito. A pessoa acaba de chegar e é recebida desse jeito. Tu botou até um DVD no meu cabelo, Luana. Porta-treco. 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 Minha cabeça é o porta-treco agora do pessoal aqui da redação. Tá bom, a gente deixa. Não tem problema, não. Vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo? Você que está aí, que manda sempre aqueles vídeos, mandando aquele beijo. O vídeo hoje é da Aisha. Falei direito, Josemar? A Aisha, o beijo é dela, o vídeo é dela e o beijo é nosso. Solta o vídeo da Aisha que tem 10 aninhos. E da Jennifer. A Aisha tem 2 anos. Oi, Marcia. E a Jennifer tem 10. Estamos aqui do YouTube 10. Estamos mandando um beijo principalmente para você. Sim. Má, má. Tem como não amar. Agora não é beijo peixe, é beijo bodozinho. Tu viste, né, Carlinhos? É beijo bodozinho. E a outra também faz um... Má. Um grande beijo para a Jennifer, que é a de 10 anos. E a Aisha, que é a de 2 anos. As duas são lá do zumbi. E é óbvio que eu vou mandar aquele beijo. O peixinho coração explode para elas. Porque ele veio caprichado. Eu estava com muita saudade de mandar esse beijo. Rui, como sempre, comedido, né? Rui balança pouco essa câmera com medo de quebrar a câmera. Não é isso, Rui? É isso, não é? É, né, Rui? Rui, você... Você falou que só na minha ausência, né, Rui? Você falou que só, né? Falou. Falou porque Carlinhos me mandou até um áudio do Rui dizendo que isso. Ele só não fala quando eu estou aqui. Sabe por que ele não fala quando eu estou aqui? Sabe por que ele não fala? Porque eu falo mais do que ele, né, Rui? Né, Carlinhos? Mande um beijo, Carlinhos. Agora, Rui, mostre Rui. Mostre Rui. Manda um beijo, Baudó. Manda um beijo, Baudó. Mande um beijo, Baudó. Beijo, Baudó, distúpedor de pia. Agora, um beijo... dos carecas lindos. Mande um beijo do careca lindo. Mande. Mande um beijo, careca lindo. Mande um beijo. Mande um beijo. Mande. É com essa! É assim que a gente vai para o intervalo, minha gente. Você que está aí do outro lado, diz para mim, Vanda. Os destaques, não, no intervalo. Eu ouvi, estou falando do ouvido. Eu ouvi, estou falando do intervalo aí. É assim, nesse ritmo de muitos beijos, que a pessoa volta para o programa da comunidade. Volta para ficar, tá? Não vem com essa, não. Tá bom. Estou tentando aqui. E você sabe que pode participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você. O Organizer Media. Eu estava morrendo de saudade. Josemar, está recebendo suas mensagens 99153-7959. Óbvio que a gente preparou o programa hoje para você, como sempre, bem caprichado, trazendo muitas informações. Mas, nem tudo são flores nesse nosso caminho. Nós temos flores, mas também temos espinhos. E a gente vai trazer destaque para você de Boca do Acre. Uma mulher morre queimada lá em Boca do Acre. A casa dela pegou fogo depois de uma discussão com um homem ainda não identificado. Não se sabe ainda se esse homem teve envolvimento com um incêndio. Atenção. Mas o fato é que a mulher acabou sendo carbonizada por causa desse fogaréu todo e destruiu. Esse é o suspeito. Você acabou de ver a imagem. Esse é o suspeito do incêndio e, consequentemente, da morte da mulher. A gente vai trazer outros detalhes no programa da comunidade. Mas, adolescente e um homem de 22 anos são presos depois de assaltar um casal no centro da capital e invadiram uma universidade. Eles invadiram uma universidade lá no centro para fugir depois de ter cometido o assalto, mas eles acabaram sendo detidos pelos estudantes. Pega estudante, todo mundo idealista, querendo um mundo melhor, uma Manaus melhor, vai querer... Olha aí, com uma arma que não é uma arma, né? É um simulacro. Levaram peia ainda, né? Levaram a peia ali. Ele caiu. Não, ele não apanhou. Ele caiu. Ele caiu, bateu com a cara no chão porque estava fazendo coisa errada e caiu. E aí a gente vai trazer esse destaque para você que está acompanhando o programa da comunidade. E tem mais, viu, minha gente? Polícia realiza mais uma reintegração de fósseis na zona norte de Manaus. Cerca de 200 famílias foram retiradas do local. A exemplo do que a gente trouxe da cidade das luzes esse ano, que também houve uma reintegração, mais uma vez a gente acaba acompanhando aí o que é a invasão da propriedade, a invasão de terrenos, a invasão de terras. Mas, infelizmente, é isso que acontece. A polícia tem que ir lá e retirar todo mundo do lugar. Porque invadir não está certo. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, fica esperto. Já para o intervalo, diretor, agora? Agora sim a gente vai para o intervalo. O agora desta terça-feira. Dia que a Márcia voltou, já começou. A gente vai para o intervalo. Volta já já. Gente boa!